E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Você vai entender como que funciona o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro para o investidor em caso de quebra bancária. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, quem tem dinheiro investido em bancos e sociedades de crédito, está automaticamente garantido pelo FGC. No caso da instituição, por exemplo, quebrar ou virar falência ou ser liquidada. Ou seja, se ela não conseguir honrar com o que ela te deve. Por exemplo, você investiu ali no banco, só que o banco quebrou. Então, o banco não tem como te pagar. Porém, o fundo garantidor de crédito, ele vai te pagar esse investimento que você tinha nesse banco. O fundo, ele cobra um valor aplicado de até 250 mil reais, incluindo rendimentos por CPF e por instituição. Vale dizer que o fundo, ele garante aí, por exemplo, depósito de poupança, CDB, né? Que é o certificado de depósito bancário. RDB, que é o recibo de depósito bancário. LCA, letra de crédito de agronegócio. LCI, letra de crédito imobiliário. E letras de câmbio. Fora também imobiliários e hipotecários. Como eu já disse, o fundo garantidor, ele cobra valores aplicados de até 250 mil reais por CPF e por instituição. Bom, pessoal, e como é feito esse pagamento aí, né? O primeiro processo de pagamento é iniciado quando o Banco Central decreta a intervenção ou liquidação de uma instituição financeira. Daí, o interventor designado pelo Banco Central para administrar a instituição financeira sob intervenção prepara a relação de credores e informa ao Fundo Garantidor de Crédito o valor que cada um tem a receber. Depois disso, o Fundo Garantidor de Crédito, com base na lista de credores, seleciona um banco pagador e agências mais próximas dos investidores. Depois, a informação a respeito do pagamento e da garantia vai ficar disponível no site do Fundo Garantidor de Crédito, que é esse que eu vou deixar para vocês aí no vídeo e também na descrição, né? Esse aqui é o site do Fundo Garantidor de Crédito. Bom, o Fundo Garantidor de Crédito é ele que vai garantir para você que aquele seu investimento que você tinha, né? Naquele banco que quebrou, que ele vai ser devolvido para você. Beleza, pessoal? O site é esse que aparece aí no seu vídeo. Mais informações vocês podem entrar lá e consultar. Depois disso aí, né? O investidor ou representante legal para a pessoa jurídica deverá comparecer à agência do banco pagador munido da documentação solicitada. Vale dizer que não tem prazo certo para o pagamento da proteção, porque ele depende de informações que são passadas pelo inventor ao Fundo Garantidor de Crédito. Uma vez recebidas as informações e documentos, o Fundo Garantidor diz que o pagamento se inicia entre 10 a 15 dias. Então, basicamente é isso, né? Vamos supor que você tem investimento na poupança, tem investimento em CDBs, enfim, você tem lá o seu investimento. Aí, né? Aquele banco que você tinha investimento, ele quebra. E ele não tem como te pagar isso aí, né? Porque ele quebrou. Então, você vai ficar sem dinheiro? Não. O Fundo Garantidor de Crédito, ele vai te ressarcir aí. Pelo menos, ele vai cobrir o valor aplicado até 250 mil reais. O que eu sugiro é você diversificar aí a sua carteira de investimentos, né? Vamos supor que você tenha ali 300 mil reais pra investir. Nossa, você estaria muito bem, né? Imagina 300 mil reais hoje pra investir. Quase ninguém tem isso. Mas tá, só pra fins de dados explicar. Vamos supor que você tenha 250 mil reais. Daí você coloca ali 250 mil reais em um banco e o resto num outro banco, né? Caso os dois quebrem, você ainda consegue ter ali o seu ressarcimento graças ao Fundo Garantidor de Crédito. Beleza, pessoal, né? Mas eu também acho muito difícil hoje em dia alguém ter mais de 200 mil reais pra investir. Mas, assim que funciona. Então, pra maioria dos investidores aí, pequenos como eu, por exemplo, eu estou garantido aí e amparado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários aí sobre esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, o link pra você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro pra poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma